Vamos começar por ele. Você não tem dúvida nenhuma de que o seu marido é o pai? Nunca. Nenhuma. Mil por cento. Certeza. Você nunca se relacionou com ninguém durante esse... Nunca. São 17 anos com ele. Fidelidade pura. Total. Então, atenção. Luzia, vamos revelar então o filho mais velho, né? Que tem 13 anos, né? 13 anos. 13? Desde que essa menina era bebê, você escuta isso? É. Sempre. Luzia, essa criança de 13 anos é ou não é filho aí do marido da Tatiana? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Marcelo Pereira dos Santos, pode ser, sim, considerado o pai biológico do filho, Rian Teles Silva dos Santos. Ou seja, o mais velho. Eu sempre tive essa certeza. Como é que as crianças ficam nessa história? Porque menino de 13 anos já sabe, né? Luzia, já sabe tudo, né? O Rian, ele tá muito mexido. Ele tá muito mexido. Que é o mais velho? É, dá pra ver que ele tá com o coraçãozinho bem abalado, sabe? Ontem mesmo ele virou pra mim e rindo e falou, mãe, e aí se esse negócio tá negativo? Aí eu falei, filho, não tem chance nenhuma. Nenhum de vocês, nenhum dos três. Ou seja, de tanta conversa até o menino já tava com dúvida. Já, porque ele já sente a rejeição da própria avó. Ele reclamou, ele reclamou várias vezes. Mãe, por que que eu falo alguma coisa de mim? Ela fala do fulano e do cicrano? Como se eles fossem melhores do que eu. Ele mesmo já falou várias vezes pra mim. Aí eu falo, não, meu filho, deixa isso pra lá. O Miguel tem dois aninhos, né? O Miguel tem dois anos. É, eu vi o Miguel ali, é aquele que ele tava ali fora, né? Lindo, linda criança, né? Então atenção, tá preparada? Tô. Pra esse segundo resultado? Tranquila. Preparada? Total. Sem dúvida nenhuma? Nenhuma. Vamos fazer o seguinte, eu vou só chamar, vou só chamar uma mensagem aqui e na sequência, na sequência, aí nós vamos revelar o segundo caso aí. E aí se prepara, o que você vai falar ou não, dependendo, dependendo do resultado, para a sua sogra, para a cunhada e todo mundo. Beleza? Vai preparando aí. Você tá preparada pro segundo resultado aí? É, mais do que preparada. Tá? Nasci pronta. Opa! Então nunca teve ali um pega entre vocês duas, assim, de chegar e... Vontade tem, né? Eu tô vendo que ela tem vontade. É daquela, é daquela tipo, se Luzia, não pisa no meu calo não, que eu viro aqui uma cascavel, né? Atenção, Luzia. A criança de dois anos é ou não é filho do marido da Tatiane? Concluímos, então, que o suposto pai, Marcelo Pereira dos Santos, pode ser considerado pai biológico do filho, Miguel Telles Silva dos Santos. A Luzia vai te entregar esse resultado, os dois exames? Eu queria que ao pegar esses exames, né? Você dissesse pra gente o que que isso significa? O que que significa? Paz. Paz. Porque ela colocava muito na cabeça dele também que ele não era o pai. Porque eu já notei várias mudanças nele quando ele tem contato com ela. Até ele volta com dúvida. Desculpe o perdão da palavra, mas é o demônio aqui na terra. Ele voltava com muita dúvida, mas ele nunca teve a coragem de chegar e me falar, falar olha, eu tenho dúvida. Ele sempre falava não, não, não. Sabe? Mas dava pra ver, nas atitudes, no jeito de falar, no jeito de se comportar. Então, essa situação toda atrapalha a relação de vocês? Total. É porque ninguém merece uma sogra, hein? Querendo ou não, né, o Laras, uma hora vai incomodando, né, a ponta de você. É. Então, assim, aí o... Agradeço demais a vocês, né, ao laboratório. Então, isso aí é uma paz, pelo menos pra você agora. Nossa, 100%. Então, olha pra aquela câmera 2 ali, Tatiana. Manda um recado primeiro pro seu marido. De você eu não desconfiava. Nunca tive dúvidas que você sempre foi um paizão, um ótimo marido. Mas tá aqui. São os seus. Vamos parar nos dois, né? Já chega. E pra sua sogra? Pra minha sogra? Pra ela e pra irmã dela. Tá aqui. A dúvida que vocês tinham sobre o Rian e o Miguel, tá aqui. Se vocês quiserem uma cópia, eu mando embrulhado de presente. A partir de agora, o que você quer? Você aceita perdão se essa sogra quiser aproximar de você? Eu queria muito sentir mágoa. Eu queria muito sentir raiva dela. Mas não. Eu só tenho pena. Porque ela é uma pessoa vazia. Ela é uma pessoa sem amor. Só. Será que isso não poderia, né, Luzia, ser um recomeço? Eu sou muito espiritualista e talvez isso é o que tava faltando pra vocês sentarem. Ela fala assim, pelos meninos, vamos baixar a guarda, vamos ter uma trégua e vamos tentar... Ninguém é obrigado a amar ninguém. Claro. Mas conviver e respeitar, né, Luzia? Porque nós sabemos que toda essa situação mexeu muito com a cabeça das crianças, né, é o Luares. Então, vocês vão ter que estudar isso aí, sentar, conversar, pra poder equilibrar agora com as crianças. E talvez o seu marido fazia essa ponte. Coloca uma pedra em cima desse problema e tenta olhar daqui pra frente, que eu acho que as crianças vão gostar mais, tá? É, com certeza. Um beijo no seu coração. Obrigada. Parabéns pela sua atitude, porque a verdade é verdade em qualquer lugar, né? Parabéns pra você. Obrigada, Luzia. Luzia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada aí pela participação.